Volodymyr Zelensky reconhece que a tarefa será difícil, mas reafirmou esta tarde em Kiev a certeza de que a Crimeia será reocupada pelos ucranianos. No discurso de abertura da Cimeira, o Presidente disse que quando voltar a ser controlado por Kiev, aquele território voltará a fazer parte da economia global. Nesse sentido, o chefe de Estado ucraniano anunciou um acordo com 15 companhias estrangeiras dispostas ao regresso imediato à Crimeia, assim que seja reconquistada. Há também um compromisso da Organização Mundial do Turismo e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo nesse sentido. O Presidente sublinha que a Ucrânia não comercializa territórios, não comercializa pessoas. Na Cimeira, tal como prometeu à chegada, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente português, reafirmou o sinal de equívoco do não reconhecimento por parte de Portugal da tentativa de anexão ilegal e ocupação temporária pela Rússia da República Autónoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol, bem como de outras regiões da Ucrânia. O Presidente português deixou um apelo à Rússia. Retire imediatamente todas as suas forças militares do território da Ucrânia. Há minutos, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente de Portugal, reafirmou também estas palavras aos jornalistas portugueses. De Kiev para a RFI em serviço especial, José Pedro Frazão.